e aí pessoal sejam todos bem vindos ao canal aqui na horta salvando as plantas da geada pessoal salvar as plantas da geada porque a coisa está feia aqui pessoal para matar as plantas tudo eu tenho que corrigir aqui correr e regar e salvar alguma coisa né pessoal aí pessoal a bachada aqui perto do motor branqueou a geada vamos salvar a abobrinha né pessoal lá regando salvar a abobrinha arriscado pegar um precinho bom né pessoal pegar um precinho bom ajuda o produtor né o menor é pequeno né vamos ver se salva né pessoal fazer um vamos ver depois né Deus abençoe quem não morre né é isso aí então pessoal e aí pessoal depois da irrigação e abobrinha que vem vai catar ó não morreu não ok moço alguma foi só a bonitinha é só vendo pessoal da geada ela andou queimando bem foi ainda mais ali mas agora vai voltar lá lá o meu lindo bonito é belezinha alguma foi queimando aí eu reguei duas horas pessoal das quatro da manhã até seis da manhã é a hora que a hora que a geada vem pessoal das quatro em diante fica esperto aí o maior meter o magnésio com calcibora para travar ela e fazer uma cobertura de nitrato de nitrogênio já era pessoal só alegria bom então é isso aí pessoal vou tirando um pouco da vida da gente na roça aí se quem não é inscrito aí pessoal se inscreve no canal quem gostar do vídeo e dá um joia para ajudar a gente aí é isso aí pessoal vida na roça não é fácil não é pode ter preguiça levantar cedo para ligar o motor nisso não não mata tudo se tiver preguiça então é isso aí pessoal um forte abraço a todos aí fiquem todos com deus aí estamos na luz